do Campeonato Brasileiro com a presença de mais de 30 atletas. Brasília está sendo representada pelos saltadores Paulo Roberto Wiat, Alexandre Picarelli, Wanda Raquel de Lima e Fátima Niepski. Ontem à tarde o Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais teve boas provas e revelou novos atletas. O Vasco foi o melhor. Essa é a prova de trampolim com a altura de um metro. Cada atleta dá 11 saltos. Os seis últimos são livres. O Rio tem os melhores saltadores do Brasil. Esse aí é Fábio Uchoa, do Vasco, campeão sul-americano. O Vasco é tricampeão brasileiro nessa categoria. O outro clube do Rio no torneio é o Fluminense, 10 vezes campeão brasileiro adulto. Esse atleta de calção amarelo e preto é Márcio Edmundo Montes, campeão sul-americano e tricampeão estadual pelo Fluminense. Ele tem 16 anos, mas já é papai. Depois de cada salto, lá em cima na arquibancada, a vovó exibia a pequena Munique de dois meses, filha de Márcio. Munique deu sorte. Márcio mostrou que é um dos melhores do Rio e já vai competir no Troféu Brasil adulto semana que vem. Ele foi o campeão dessa prova, com 367 pontos. Em segundo, ficou Fábio Uchoa, do Vasco, com 328 pontos. Está aqui o Márcio ganhando beijos da família inteira, da esposa, o filhinho está ali, né? Munique, né? Deu sorte a Munique, não deu? Deu, muita sorte. Agora, teve um sabor especial, porque você era aqui do Vasco, né? No fundo, no fundo, é bom demais, né? É, muita força, muita dedicação e apoio de todos que fizeram ganhar essa competição.